Olha, olha aqui ó, o raio de luz vindo aqui, gente, eu achei que era uma porta de sangue, é um homem, gente, eu achei que era uma porta de sangue, é um homem, meu senhor do pai amado, olhado, o que que ela tá, o que que eles tão querendo aqui? Compilhar, beber profundamente, você vai beber os homens de novo, mulher? Deixa eu cancelar isso aqui, tá cancelada, vai ficar bebendo os homens tudo? Opa, e essa aqui ó, a boquinha de negócio aqui, boquinha de dragão ali já cresceu, e as minhas que é bom florescer, que é bom nada, né? Mas ó, 48, mano, as boquinhas de dragão é o que vai dar o nosso sucesso, compra um violão, mas gente do céu, mas não é tanto dinheiro assim não, que o violão dá pra nós? As pessoas não são tão bondosas assim não, pra ficar pagando bem não, gente, deixa eu vasculhar o lixo também, essa vida aí não é vida de glamour não, uma cápsula do tempo, cápsula do tempo? Vamos jogar fora, vende, vende os moranguinhos do nordeste, vende a RAM, mano, queria muito vender esse fone, não usa, puta desperdício, podia vender, ganhar uns 100 milhões, mas não, o jogo olhou pra mim e falou assim, você que lute, não vai ser fácil pra você, ó, boquinha de dragão de novo, por enquanto, um calcário, extrair fóssil. Gente, eu sempre esqueço de trair o fóssil do rolê, verdade, tem hora que o fóssil pode ser valioso, né? Faz amizade com o sim, pede dinheiro emprestado, gente, vocês não perdoam, mano, vocês não perdoam. Cara, a gente tá dando muita sorte que tá nublado, era pra gente tá sofrendo igual foi o começo. Obrigada aos deuses do The Sims, colocar no inventário, que merda é essa, não vou colocar lixo no inventário, não? Ih, rapaz, tem o cara de quem fica andando o culinho de falar e pra cá, não precisa responder. E os meus bagulhos não crescem, véi! Será que a gente consegue pescar agora ou os peixes ainda inteligentes demais pra gente? Cassandra pegou um brinquedo unicórnio. Opa, 85? Manda os brinquedos unicórnio pra nós, véi! Manda os brinquedos unicórnio... Opa! Peguei outra coisa, peguei um peixe. Ah, não, nível 2 de pesca, peguei porra nenhuma. Peguei o que ilusões da minha vida. A gente colocou o traço de perfeccionista, mano. Isso quer dizer que qualquer coisa que a gente for produzir, a gente vai produzir numa qualidade melhor, mano. Então, marcenaria ou qualquer outra coisa que a gente vá produzir, vai dar uma graninha melhor pra gente. Então, talvez a gente tenha que levar essas coisas em consideração, hein, galera? Um douradinho... Ah, não, pescar... Véi, pescar é inútil. É muito tempo que a gente põe aqui pra pescar, pra muito pouco dinheiro. Tô sussa, tô sussa. Não, não, não tô precisando disso aqui pra mim, não. Tá, o que mais que o mundo pode me oferecer? A gente tá morando... Opa! Tudo bom? É a caixão, não é a caixão? Tu é a caixão? Ah, não, é a... Eu quero tudo que é seu. Sempre confundo. Senhores, a gente também não pode ser assim mais, né? Mais antissocial do mundo, não. Era bom a gente manter umas amizades, assim. Então, quarta-feira, nove horas da noite? Vamos dar uma colada no bar daqui? Na discoteca Pan Europa? Vamos lá pra baladinha. Gente, todo mundo odeia a gente. Everybody hates Cassandra Beltrão. Todo mundo. Meu senhorzinho. Gente, faz muito tempo que eu não venho na baladinha. Gente, qual que é o motivo dessa água viva? Meu Deus do céu. Batalha de dança. Quero fama, mano. Quero fama, porque aí as pessoas vão me dar dinheiro se eu começar a cantar na rua, né? Quero fama. Vamos mandar uma batalha de dança aqui com a garota. Ô louco, ô louco, ô louco, mandou. Mandou, mandou o Volguin. Mandou o Volguin. Pei, pei, chablau. Eu acho que Cassandra está ganhando. Mandou um passo de muito mais habilidade. Não queria falar nada, não. E a outra copiou. Ih, cancela ela. Ih, rapaz. A outra mandando uma flexão aqui. Tá, senhores, a gente precisa de amizades. Toca no DJ que você também ganha dinheiro. Ganho, é? Ai, meu Deus, aqui é a famosa, gente. A famosa aqui, ó. Vamos catar a fuma da famosa. Pedir selfie. Tentar fazer a apresentação. E se eu chupar a famosa? E se eu chupar a famosa? Eu ganho o coiso? Ih, rapaz. Todo mundo juntou nela lá. Ih, rapaz. Tô atordoada porque fumaça desconcertante. Deixa eu pedir selfie. Na moral, agora pensando bem aqui. Eu quero ser famosa, hein? Tem uma reputação de bosta. Mas eu acho que eu quero ser famosa. O que vocês acham, galera da live? Bora tentar ser famosa? Bom, a moça já saiu daí, ó. Contratar funcionário, não. Deixa eu ver. Não consigo tocar. Eu acabei com a festa pra não conseguir tocar. Deixa eu não consigo... Eu não tenho... Sabe o que eu vou fazer? Tá todo mundo aqui, ó. Eu vou começar a cantar no meio desse povo. Vou começar a cantar no meio desse povo. Será que as pessoas me dão dinheiro? Peraí, peraí. Deixa eu vir aqui no meio. Vou vir no meio. Vou começar a cantar no meio do povo. Tudo bem que tem uma famosa aqui. Ninguém vai querer muito olhar pra mim, mas eu tô aqui. Fala, galera. Todo mundo aqui dando uma olhadinha pra mim. Que eu vou cantar. Meu pai. Tá um pouco vergonhoso essa cena. Ai, tô me aplaudindo. Ai, aplaude mais. Isso, aplaude, meu amor. Eu sei que eu sou bonita, que eu sou velhíssima. Me dá dinheiro. Gente, eu quero dinheiro. Dá ali. Dá dinheiro pra mim. Ganha dinheiro. Quatro, mais quatro. Isso. Abre o bolso aí, galera. Vamos que vamos. Isso. É pra aplaudir eu? Não a famosa. A famosa já foi embora, galera. Ela não está mais entre nós aqui, a vovó famosa. Mentira, ela tá lá em cima. Mas tudo bem. Tô aqui cantando no meio de todo mundo. Ó, nível... Isso, nível de habilidade 2. Ah, gente, legal vir aqui pra discoteca. A discoteca tá sempre cheia. E as vezes você vai conseguir, tipo, mandar aqui... Opa, me deram... Me pagaram oito, hein? Opa, mais quatro pra mim. Opa, opa. Isso, continua game money. Na estrada da fama. Na estrada da fama. Ah, não, DJ. DJ, tu tá roubando meu holofote aqui. DJ, eu vou te deitar, hein? O bom é que eu consigo deitar todo mundo aqui no rolê. Vai ser meio arriscado se eu for lá e chupar DJ, né? Pra ficar bem, bem, bem... Olha, não fui eu que derrubei esse homem, não, tá? Consegui uma graninha. Mas não é lá essas coisas, né? Opa, opa. Opa, opa, opa. Isso. Vamos, vamos, vamos. Me ajuda a chegar a mil. Me ajuda a chegar a mil, galerinha. Nível quatro, hein? O bom é que a gente é vampiro. A gente é meio incansável. A gente se descer, eu fico aqui, ó. Essa porra toda no... Só saio daqui quando eu fizer mil. Só saio daqui com mil, viu? Eu sou incansável. Eu tenho energia vampírica, vitalidade. Eu só vou sair daqui quando eu chegar em mil. Mas não sobrou ninguém, mano. Foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora. Na moral, vocês dois, eu tô fazendo um show particular. Sobrou ninguém. Não tem ninguém na boate. Tô fazendo uma pretaça bigava aqui nesse paparazzo aqui. Tudo bem, você tá bigo sozinha aqui? Eu tô precisando fazer uma coisa. Você se importaria de me dar uma ajudinha, meu amor? Eu aproveito que não vai ser nada demais. É só uma chupadinha. Vai doer um pouquinho? Vai doer um pouquinho. Mas é sussa, tá? Mandei. Deixa eu ficar quieta, senão eu chupo você também, viu? Obrigada, viu, querida? Obrigada. Pronto. Acho que tá. Dia do amor. Vamos ler aqui, mas não é dia do amor. Acho que foi assim, uma ida boate proveitosa. Né? Conseguimos ganhar um dinheirinho. Assim, acho que uns 400. Com quanto dinheiro que a gente entrou nesse rolê? E quanto que a gente tá saindo? Eu não prestei atenção. Mas assim, acho que foi proveitoso. Acho que eu vou investir na cantoria, hein? Acho que eu vou comprar um violão. Vou comprar um violão. Violão. Será que o violão dá mais dinheiro? Não, acho que eu não vou comprar o violão, não. Acho que eu vou continuar cantando sem ele. Vamos lá, prioridades. O que eu preciso aqui, mano? Eu sou pessoas, né? Então eu não fico com muita fome, não. Já temos um lugar onde dormir. O ideal seria um caixão. Mas também dá pra dormir nessa porra aí. Hum... Já tem onde tomar banho. Eu precisava de alguma maneira pra me divertir. Pintura. Mas o bom era... Compre um microfone, boa! Microfone. Que aí... Habilidade de comédia. Mas eu me divirto. Será que eu me divirto com isso aí? Hum... Investe na cantoria, que vai ser literalmente do lixo ao luxo. Teclado, violão, você já fez na série. Hum... Mesa de marcenaria. Eu acho que eu vou comprar um microfone. Ele não é tão caro, não. Compra a mesa de produzir música. Mas isso é basicamente trabalhar, tá ligado? Porque a gente pode trabalhar com isso. Ah, de lá ficar produzindo música e tal. É meio paia, né? Hum... Tô na dúvida, tô na dúvida. Teclado. Mas pior que o teclado deve ser muito caro, senhores. O teclado deve ser muito caro. Meu pai amado. O violão é 600. O violino, 425. Tá vendo? Nossa, 945! Pra ter uma viagem afinada radical, você precisa ter um teclado. Pequeno e bastante para caber nos seus espaços irados. Habilidade de diversão... Ah, vamos se aventurar nesse mundo, né? Vamos ser uma cantora autônoma. Vamos ver se dá bom. A vampira que é casacadora. Falta pouquinho, mano. O teclado era... Peraí. O teclado era 945. Eu tinha 942. Era isso? Era isso, bem? Vamos ver. Pintura dá dinheiro. Tenta com violão. Vamos com o teclado. Se a gente fizer merda, a gente fez merda. Não tem problema. Teclado digital. Era isso mesmo, mano. Tava faltando 3 milhões. A pessoa não tem nada. Matei o teclado. Aqui, ó. Praticar. Praticar da fama. Hum, eu consigo jogar isso aqui pro meu inventário? Sentar-se, não. Cantar serenata, contratar pianista, praticar... Teclado você não pode carregar pros lugares. Acho que eu fiz uma cagada, hein? Não era esse. Era o bagulho de DJ, né? Deixa eu ver o teclado, pode pifar. Puta merda, é verdade. Fiz merda, fiz merda. Vamos de violão aqui mesmo que eu fiz merda. Porcaria. Tcharam! Só me lasco. Oi, ela foi sozinha. O sol. O sol tá de boa, mano. A gente tá pegando todos esses dias. Simplesmente nublados. Todos esses dias nublados. Tá top. Deixa eu colocar aqui pra lá praticar. Ah, o bom é que a gente pode praticar canto. Ah, a gente pode praticar isso aqui. Tá bom, filha. Eu já entendi que você gosta de falar zá. Mano, meus rolês aqui não tão mais coisando. Coé, queria que as minhas plantinhas coisassem. Opa! Temos dois pontinhos de vampiro aqui, eu não tinha visto. Boa, 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 boa. Tá, dois pontinhos de vampiro. A gente colocou sempre bem-vinda. A gente precisava estudar mais as coisas de vampiro também, né? Precisamos estudar. Eu vou guardar esses pontos, porque a gente tem que subir no rolê de vampiro pra dar bom. Será que eu tocando violão ganhou mais dinheiro? Eu não lembro disso. Eu não lembro se eu tocando violão ganhou mais dinheiro. Mas a gente tá precisando subir esse social. Garota, tá na hora de ir pra balada de novo.